Subiu todo mundo? Smoke no meio, smoke no meio Ninguém aqui Smoke no meio Cuida que ninguém marca lá o Hs Agora eu consigo ver Subiu o fuzileiro lá Vou atacar Bomba plantada Plantad, eu não vi passando cara Foi na smoke Tem base a granada do verde Espera, espera Tem aqui já Tem verde Viada, viada aqui no azul Com a moral Não tem em cima Granada Ah, tem no azul Puxando, ruxando Puxando De boa, de boa Tem ai mesmo Já peguei um Tô contigo Tô contigo Tô contigo Mais um Mais um no azul Costa, hs Costa, hs Boa, moleque Que jogo Peguei entrando no plant Boa Me matou aqui Viu seu vaso No azul, no azul Vespa, hs Tá dando demais Essa no azul Tem vaso Bem muito médico Boa No azul agora Só marcar, marca longe É médico Tá 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 Boa Vou arriscar agora Marcar um pouco na liga Agora é aqui Agora é aqui Peguei médico em cima Peguei médico Peguei médico Vem muito, véi Segurar Segurar, embaixo de vocês Vé Peguei aí, snap Embaixo de esse médico Segura Entrou Entrou plant Tá em baixo Tá dando mais um Correu E aí Em cima Onde é que tá o engenheiro Onde é que tá o engenheiro? Onde é que tá o engenheiro? Onde é que tá o engenheiro? É, né Onde é que tá o engenheiro? Ele é né Boa molekote Tem base Tem base Tem base Pega o do buraco Tá batendo Tá batendo Tá batendo Mas deve ter no carro azul Cuidado Eu não sei Peguei Só em cima o médico Pega aí Fica de longe Tem certeza que tá em cima? É nóis Nossa pinei agora mas vamo Tô com a casa abaixo hein Tô com a casa abaixo olhando trilho Dominar em cima da base deles Tem uma trilha Peguei, peguei trilho Peguei trilho Peguei, peguei, só o médico O médico dá um, ah moleque Mais um dedo matou um médico O médico olhou Pudeu em cima Tô olhando fera, tô olhando fera Tô olhando plant Tô olhando costas Sniper, bomb Respaw dele, tentando olhar Dois em cima, fuzil caiu costas Eu acho que não dá mais em cima e Sniper também não Sniper lá em cima do plant dele Já vi, já vi Boa moleque Boa moleque, que coisa linda Cara Não, por enquanto não Já peguei um aqui no trilho Eu fui pego Tem dois trilhos Quatro trilhos, rush trilhos Vai, 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 confia Boa moleque, só mais um Tem um aí, meado Atrás Foi mal, véi Aí não foi, mas vamos que vamos A ideia tá certa Mas ele... ele tá atelando Raru, você tá sentindo alguma coisa? Esse viado me matou agora, ele tá sentindo três dedos no cu dele Cuidado com a bomba Cuidado com a bomba hein Tá aqui no... no trilho Dois no trilho Vai no costas, vai no costas Errei Boa, vinte e cinco segundos Ok, vou marcar com a HS lá nas costas Vem comigo, Raru Vem na base Vem na base Em cima e embaixo Pronto Boa Na base, três na base Três na base Vem, ruxa comigo Ruxa comigo aqui, ô... o HS Vem pro resto Vem pro resto Vem pro resto Aqui, só o médico, só o médico Tá defusando? Entrou Ah, cara Só... faltou só o médico ali no trilho Tá down, tá down, tá down Ai Me matou dentro do plant Boa Essa parada aí Boa moleque Casal, tá casal Vem na cara Mandar sua nade Não precisa, não precisa Não precisa, relax Casal, tá fuente Casal, tá fuente Casal, fuente Médico, casa baixa Boa No plant É moleque É moleque É moleque Uma